O que é a Unicamp Notícia? Olá, você acompanha agora mais uma edição do Unicamp Notícia. Nosso assunto hoje é um novo programa de entrevistas voltado para as humanidades que passará a ser exibido pela RTV Unicamp. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o professor, historiador Pedro Paulo Funari, que vai conduzir o programa daqui para frente. Funari, qual é o modelo do programa, qual é o objetivo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova iniciativa. Justamente, o programa tem como objetivo tratar os grandes temas do ser humano, e aí, num certo sentido, abrange as humanidades como um todo, mas é de interesse geral. A ideia é que os grandes temas que estão sendo colocados no cotidiano possam ser tratados por professores universitários. Então, nós teremos sempre convidados que são professores ligados à Unicamp e esses professores, então, dialogarão sem qualquer tipo de limite, fronteira, daí o título do programa. Diálogo sem fronteira. Exatamente. Quer dizer, a ideia de que surja, não haja fronteiras acadêmicas e não acadêmicas, fronteiras entre as disciplinas, ou seja, pessoas com uma história, um diálogo muito interdisciplinar, voltado para o grande público, e tratando de temas que sejam de alcance social, relevância, às vezes até coisas que estejam no cotidiano, na atenção das pessoas. A ideia seria fazer uma ponte entre o conhecimento gerado na academia com os assuntos que estão fazendo parte da agenda mundial e que interessam à sociedade civil. Exatamente. E esses grandes temas, muitas vezes, aparecem para o público em geral, como algo que é muito especializado, coisas que só grandes pessoas, grandes nomes, que vão fazer em sala de aula da universidade, vão tratar disso e que apenas alguns iniciados podem entender. Então, o objetivo do programa é mostrar o outro lado, que os professores e as suas pesquisas e os grandes temas podem ser tratados de maneira aberta, de maneira simples, que qualquer um possa interagir e, inclusive, se interessar. Porque uma grande questão que se põe é que a universidade é muitas vezes vista como algo que está muito externo, muito distante, algo que é uma, como outros professores sempre dizem, uma torre de observação que fica lá fora, distante, as pessoas não têm como se acessar. Então, o nosso objetivo é mostrar justamente essa interface entre a universidade e a sociedade. Agora, o que me parece ser muito importante é esse formato do programa que vocês estão propondo, que é você, professor, conversando com um outro professor, que é um entrevistado, ou seja, sem nenhuma necessidade de mediação de um comunicador profissional. Isso tem a ver com divulgação científica e demonstra também que os professores, os pesquisadores, são capazes de tratar temas complexos de maneira coloquial e acessível para o grande público. É isso? Sim. Na verdade, primeiro, isso é um grande desafio para mim, que sou o apresentador do programa, porque eu sou também um professor. Então, é um desafio poder fazer esse papel de divulgador. Acho que isso é um desafio que nós enfrentamos como professores nas salas de aula. De qualquer maneira, já enfrentamos. Mas, num meio de comunicação de massa, é muito mais amplo. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo, que acho que é muito importante na sua pergunta, é a questão da divulgação científica. porque um grande objetivo da ciência é que ela consiga chegar ao grande público. Quer dizer, é que o diálogo não seja apenas com meia dúzia de pares. Há uma tendência na ciência, que vem do século XIX até hoje, cada vez mais, em que as pessoas se especializem cada vez mais em um objeto menor. De tal maneira que, idealmente, no extremo, a pessoa só pode dialogar consigo mesma. Porque ninguém entende daquele assunto tanto quanto ela. E, portanto, ninguém pode interagir. Então, é justamente no sentido oposto a isso, que a divulgação científica vem sendo objeto de reflexão também. Vem sendo prática e de reflexão. Quer dizer, é um objetivo central da universidade, ou deve ser um objetivo central da universidade, fazer com que as reflexões acadêmicas tenham uma audiência e um diálogo com a sociedade em geral. Então, este é um foco importante do programa. E, especificamente, aqui na Universidade Estadual de Campinas, eu acho que esta é uma tendência que já estava lá no início da universidade e que, nessas décadas todas em que a Unicamp se desenvolveu nas diversas áreas, caracterizou muito a nossa universidade, como aquela que, para além dos méritos acadêmicos, da produção científica, das pontuações nos rankings mais tritocenso acadêmicos, ela também sempre se preocupou muito em diversas áreas com a produção de material de divulgação científica. Inclusive, a própria RTV é um bom exemplo disso. Tem outras iniciativas na Unicamp, o próprio Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJOR, é um centro que pesquisa e produz divulgação científica de excelência. E esse formato do programa de entrevistas produzidas e desenvolvidas por professores, no caso você com outro professor, quebra também um tabu que há aí em termos de divulgação científica, que é aquela coisa que o professor universitário, o acadêmico, o cientista, tem muita dificuldade em se comunicar com o grande público. Isso tem sido objeto de estudos no campo da divulgação científica. E parece que, na medida em que você propõe um diálogo sem fronteira com outro cientista, expondo esse diálogo para o público, ou seja, você está avançando um passo aí naquela questão que retira o estereótipo do cientista isolado na academia e o coloca definitivamente em contato com o grande público, a sociedade civil. É, você tem razão e eu diria até que, no caso das humanidades, que é o foco do nosso programa, naquele amplo espectro que trata das coisas humanas, eu acho que os professores, muitas vezes, são realmente até entusiastas da divulgação, porque o professor das humanidades está acostumado a falar em público, a se apresentar em palestras. Então, nesse aspecto, o programa se beneficia muito de uma tradição, que é das humanidades, de que você tenha uma preocupação com o público. Então, eu acho que isso garante que boa parte dos nossos professores, que vão participar do programa, eles já estão muito acostumados com isso. Porém, apesar disso, de qualquer maneira, há uma questão específica que você ressalta aí na sua pergunta, que é o fato de que, ao tratarmos de grandes temas, então o jargão, a linguagem especializada, a citação de autores, tudo isso se torna secundário, antes ao objetivo mais amplo de apresentar algo que seja compreensível para as pessoas e que tenha, digamos assim, um plano para que as pessoas o entendam. Quer dizer, de tal maneira que você parta do geral para o particular, quer dizer, que você contextualize, que as pessoas tenham elementos para poder interagir com o programa. Agora, essa definição pela área de humanidades tem alguma razão específica ou não? Ou porque é a área que pode fazer análises conjunturais de uma maneira mais fundamentada sobre os grandes acontecimentos do planeta? Bem, as humanidades, no caso, eu acho que têm uma função muito importante porque os grandes temas, mesmo quando muito técnicos, e sem dúvida que o aquecimento global, por exemplo, é um tema que tem aspectos técnicos muito grandes. Mas também não cabe dúvida de que é a reflexão humana de quais os impactos na sociedade, como as comunidades são afetadas pelas mudanças globais, pelo aquecimento ou por diversos fenômenos climáticos, é algo que está no cúmpito, no âmbito do humano. Então, as humanidades têm essa capacidade, não no aspecto técnico, mas no aspecto de verificar como... O contexto. O contexto, como que qualquer elemento... Bom, outro exemplo que a gente poderia dar é o caso dessas epidemias que temos tido nos últimos anos, epidemia da gripe aviária, por exemplo. Então, enquanto fenômeno científico, é algo que é bem especializado na área de biológicas. Mas enquanto impacto no turismo, na economia, na organização social, em como as pessoas são afetadas por isso, é algo que é de reflexão humana. E tudo isso mexe também com o contexto social e comportamental das pessoas. Agradeço aqui a sua presença no Unicamp Notícias, obrigado pelas informações. Fica aí, então, o convite para que nós todos possamos acompanhar esse novo programa da RTV Unicamp, Diálogo Sem Fronteira. Começa agora, em setembro? Em setembro já estará no ar. Ok. Seja, então, bem-vindo à RTV Unicamp com esse novo programa. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.